Nós temos que trabalhar para o trabalho de gente na Arruba, quando no momento aqui não tem trabalho. Mas não estamos sinceros. Nós temos um ministro, de trabalho que perjudicam o mercado laboral de 2 mil e a half, de forma como nós compreendemos, é dizer, 2 mil trabalho de trabalho, não para a pessoa aqui na Arruba, não é o local, mas é o que a gente já está, o que a turma é hora, é o cupo de trabalho ainda. Então, agora eu vou falar bom e dor com a nossa campanha, eu vou falar com a casa de gente, então eu vou falar com essa aqui, tem consequência com a gente, eu vou falar com a gente para 50 anos, quando eu vou fazer um trabalho. Eu vou falar com a escola, quando eu vou fazer um trabalho. Então, 2 mil, 2 mil cupos de trabalho, eu vou falar com a outra pessoa que não puder entrar no nosso país. Então, eles falam aqui, não acaba, e agora não tem trabalho para não. Então, eu pensei, nós vamos fazer um cupo de trabalho, mas nós estamos conscientes, o povo de Aruba, nós temos um sombra de bairro para o dano de entre outros, o que é 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 o que é. O que é 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 o que Pagapa, e danio-conanghahasi ni Paisa Kina.